Música Programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, canetas Posca, linhas e lãs, coste e corrente, tintas Acrilex, papéis Litocarte, produtos para artesanato kit e supermercados mundial. Olá, olá, bom dia, estamos começando mais um programa Artes na TV que você assiste aqui nas manhãs de sábado na Band. E olha, o programa está repleto de novidades hoje e atrações para você, você não pode perder. Fica aí a Silvia Bisteca, que vai fazer um trabalho de biscuit muito legal, ela já dá aula nas lojas da caçula e você vai conhecer um pouquinho mais o trabalho dela. E também a entrevista com a Lili Luz, que é uma artesã que está ganhando dinheiro fazendo caneca e diversas coisas por aí. Também é uma boa dica para você que quer ganhar dinheiro. E ainda vamos falar da novidade da moda do momento, que é o livro Jardim Secreto, que quem vai ver hoje aqui é a Débora das Canetas Posca, que vai ensinar você a usar canetas para também fazer esse trabalho no livro Jardim Secreto. Fique ligadinho aí que o programa Astro TV está começando. A caçula de São Cristóvão ampliou sua loja para melhor atender seus clientes e agora já dispõe dos produtos de aviamentos, artesanato, tecidos, bijuterias e carnaval. São 5 mil metros quadrados de loja e com mais de 50 mil itens. A caçula está pronta para atender todos os seus clientes com qualidade e variedade de produtos, preço e comodidade. Caçula, sempre com você! Você já conhece a Colts Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros há mais de 100 anos, produzindo e distribuindo fios, zíperes e acessórios para as artes todas que você faz. A Colts oferece produtos de qualidade e tradição. Dentre as linhas mais famosas estão a Cisne, que apresenta uma infinidade de lãs para te aquecer no inverno. Camila, para você fazer todos os crochês das roupas de verão e artigos de decoração. E também a linha de bordado Ancor, aquela da âncora, que você usa no ponto cruz. São tantos produtos que fica difícil citar aqui, mas corre lá para o site e acesse uma infinidade de opções para artigos têxteis e artesanato em geral. De quebra, você ainda pode acessar um montão de receitas e ideias para as suas próximas artes. Acesse www.coatscrafts.com.br ou visite a página no Facebook Colts Corrente Brasil. Viram quantas novidades, quantos produtos vocês podem utilizar para fazer artesanato? É isso aí, aproveita e tirem todas as dicas aqui no programa Ars na TV. E hoje a gente está aqui para o nosso primeiro passo a passo com a Silvia Bisteca, que é professora de biscuit e que dá aula na loja da caçula, lá em Campo Grande. Tudo bem, Silvia? Prazer em recebê-la aqui. Obrigado pela sua disponibilidade. E vai ser um prazer poder aprender um pouquinho mais de biscuit. E olha, hoje o que a gente vai fazer é esse pequeno príncipe, que é um trabalho maravilhoso. Pode ser usado para decoração, para enfeite, para festa, enfim. Primeiro passo, como é que a gente começa a fazer o pequeno príncipe? Primeiro eu vou usar uma bola de 40 milímetros, tá? Para fazer o gosto dele. Vou encapar essa bola. É rápido aqui. Ela vai ser o que? A cabeça do pequeno príncipe? Essa é a cabeça do pequeno príncipe, que a gente... Tá parecendo uma coxinha, né? É, uma coxinha. O princípio é esse, uma bolinha, uma coxinha... Uma bolinha, uma coxinha. E sempre assim. Aí a gente alisa e tal. Tá. Aí enrolamos e ficou assim. Ela fica assim, tá? Depois que a gente fez a cabecinha, eu vou ensinar a fazer a orelhinha, tá? A orelhinha, eu faço uma bolinha, coloco aqui na lateral do gato, do bonequinho, venho com essa esteca, com esse pincel de silicone, tá? E faço a abertura da orelhinha para ele escutar. E eu pego o pinta, o marcador de boquinha, também aperto aqui, ó, e faço a marquinha da orelha. Pintar, eu pego o pinta-bolinha, foco na minha tinta branca da Filex, e chucho aqui no rostinho do boneco, tá? E espero acertar um pouquinho para a próxima etapa, para a próxima cor de tinta, que no caso, o pequeno príncipe, ele tem o olho azul. Então, ele vai ficar assim, tá? Vai ficar assim. Marizinho, é só uma bolinha que a gente cola, e a orelhinha que eu expliquei como se faz. Agora, eu vou colocar o cabelinho nele. O cabelinho, a gente abre a massa, tá? A gente ajeita aqui, porque a massa está ressecando um pouco, mas a gente chega lá. Faça um topete. E o pequeno príncipe tem que ter o topete, né? Não pode ser qualquer um. Vem com uma esteca, eu venho com uma esteca, e marco o cabelo dele, ó. Vou fazer assim para você. Marca o cabelinho dele, vai ficar bem bonitinho. É impressionante o efeito que dá, né? É, é. Faz ondas no cabelo, né? E aí, fica parecendo uma coisa assim, mais natural. Sim. Como se fosse... É, as ondas de cabelo. As ondas de cabelo mesmo, ó. Direitinho. Aqui eu parti. Aqui eu vou fazer o topetinho dele. Vai lá. A gente sobe. É. Príncipe topetudo. Aí ele vai ficar assim. Tá? A massa encode um pouquinho, aí parece que está um pouco grande, mas depois ela encode. Toda a massa de biscoito encode. Ó. Tá? Agora eu vou fazer a coroa do príncipe. É, eu abro a massa, a massa branca, tá? E corto com esse cortador. Então, a coroazinha já vai sair assim, com esse detalhe. Eu corto, colo aqui, ficou pronta a coroa. É, mas a coroa, pra eu pintar ela de dourado, eu preciso esperar ela secar no mínimo uns três dias. Tá? Por quê? Porque senão a massa de biscoito estraga se você pintar com biscoito molhado. E aí a gente fica achando que é o problema da massa e não é. Detalhe importante, gente. Tem que esperar a massa de biscoito secar, pra depois você poder pintar. Isso. Então agora, eu vou fazer o coco. Eu corto um pedacinho de isopor, daqueles de chapa mesmo, de aproximadamente oito centímetros e meio. encapo ele, tá? Corto os excessos e vai ficar assim. Tá? Venho com uma porção de massa pra fazer a manguinha. A manguinha a gente faz assim. É só um rolinho. A gente sopa a massa sempre, tá? E... E... Bota a mãozinha aqui. Que já fiz aqui. Mas vou mostrar como se faz. Assim. O acabamento é uma tirinha vermelha que a gente coloca aqui em volta. Pra fazer bem bonitinho. Acabar. Fazer o acabamento. Vai ficar assim. Tá? Aí a gente coloca essa... Eu colo isso aqui como se fosse parte do... da roupa dele, né? Fazer o acabamento. Eu colo. Tá? Vou fazer um babadinho. É... Assim mesmo. Pode ser isso mesmo. Só que aí eu aperto, faço babadinho, coloco aqui. Tá? Aqui eu vou pegar um paletinho de churrasco ou um outro qualquer. Até de dente mesmo serve. Vou colar nele. Vou colocar a gola dele que é também uma tirinha que eu vou virar. Ó. Vou colocar o pequeno príncipe aqui. Tá? E os pés do pequeno príncipe. que nada mais é que uma bolinha de massa preta. Tá? Você achata um pouquinho e ficou pronto o pezinho. A gente passa a golinha. colar o pequeno príncipe aqui. Essa gola é instantânea, né? Essa gola é instantânea. Isso. É só porque aqui, vocês sabem, é tudo bem rápido, né? É, a gente tem que fazer, mas no site da Rio Atomais, você vai encontrar o passo a passo completo com todos os produtos e com todas as fotos pra você poder fazer com mais calma. Aqui a gente tá mostrando como é fácil fazer. Aqui é o mundo que eu já trouxe pintadinha porque já secou e eu vou ensinar só vocês como se pinta, como se faz. Eu encapo uma massa, encapo uma bola de isopor, tá? E faço umas bolinhas, faço isso aqui com um pincel de silicone, marco direitinho, não precisa ser muito regular porque o mundo é irregular mesmo. É verdade. E depois a gente pinta e cola em cima. Cola em cima. E aí você tem finalizado o Pequeno Príncipe já que pode ser usado, né, Silvia, pra cobertura de bolos, pra decoração, enfeite, não é isso? É, pra criança. Você pode também fazer em vários tamanhos e fazer decoração da mesa inteira. E... Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. É isso aí, gente. Eu queria agradecer muito, Silvia, a sua participação. Obrigado por ter vindo. E olha, a Silvia está na loja de Porto Grande, que é o qual horário, Silvia? É, todas as quartas-feiras de 10 da manhã às 2 horas. Então, de quarta-feira em 10 às 2 horas você encontra a professora Silvia Misteca que faz o Espírito na loja de Campo Grande. Gente, fiquem aí ligadinho, tem muito mais coisa aqui no programa ATS na TV. Até já. Os supermercados Mundial, empresa brasileira com 72 anos na cidade do Rio de Janeiro, tem no seu DNA a verdadeira vocação para a cidadania. Hoje, trabalha com 9 mil funcionários diretos. A sua dedicação aos projetos sociais e socioambientais é um diferencial que se amplia a cada ano. A inclusão da pessoa com deficiência e a admissão de jovens aprendizes vem se caracterizando como referência para o Ministério do Trabalho, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Senac. Mundial, com o mesmo preço total. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com o meu pai que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. E no programa de hoje no quadro Talentos do Artesanato trouxemos aqui uma artesã bem diferente das que a gente tem trazido e que você tem visto. Que é a Lili Luz que trabalha com um artesanato que é papelaria personalizada e sublimação. Olha só que bacana que vocês vão ver. Lili, prazer em conhecê-la. Obrigado por aceitar o convite de vir ao Programar de Santa TV. E eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral como é o trabalho que você faz e como você começou a fazer esse trabalho tão bonito de que é personalização com algumas peças e com algumas técnicas de artesanato. É, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade de vir mostrar um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalho com artesanato já há algum tempo só que agora eu resolvi usar o artesanato como uma fonte de renda pra mim porque eu deixei um comércio que eu administrava até mesmo pra ter um pouco da flexibilidade de tempo pra trabalhar em casa e fazer realmente o que eu gosto que é o artesanato. E já experimentei várias técnicas de artesanato fiz decupagem ponto cruz e agora eu tô me dedicando a papelaria personalizada e produtos de sublimação. E olha só que legal, gente. Tem diversos tipos de materiais que você encontra todos eles nas lojas da caçula. Você tem os papéis de presentes de papelaria você tem as agendas você tem as sandálias, né? E aí eu fiquei surpreso porque nós acabamos de receber aqui, olha uma caneca personalizada uma cortesia da Lili e também recebemos aqui uma camiseta olha que bacana personalizada e pra você e pra gente também não perder mais o horário do programa a gente tem um relógio agora olha quanta coisa quantos produtos a Lili Luz faz com produtos de sublimação e produtos de papelaria, né Lili? Conta pra gente, Lili como é que você vende o seu produto? Então, eu comecei bem formalmente divulgando na minha rede social pros meus amigos um compartilhava aqui outro ali e começaram a surgir as encomendas e eu sentia necessidade de ter uma loja virtual e então nós estamos com uma lojinha novinha que inauguramos agora vamos dar o endereço qual o endereço da sua loja virtual? vai passar aqui, ó é www.lililuis.com.br você quer fazer festa quer presentear personalizado entra no site entra na rede social da Lili que você vai encontrar lá isso então, aí as pessoas o diferencial do que a gente propõe é trazer o artesanato de forma personalizada as pessoas queriam ter um chinelo com nome uma camiseta esse inclusive foi eu que fiz a Frida que eu também sou designer gráfica eu crio e personalizar a festinha eu monto kits digitais envio pra pessoa pro e-mail pra ela mesmo montar a festinha em casa ela imprime essa impressora comum mesmo e faz todo o trabalho em casa e você tem tido assim uma procura grande de pessoas? maior do que eu esperava é mesmo? que bom, né? maior do que eu esperava então, muita gente querendo realmente produtos personalizados pra festas pra presentear e você tem essa possibilidade Lili, como é que é o processo de sublimação? então, assim de forma reduzida e sem termos técnicos porque eu não sei explicar você imprime com tinta própria pra sublimação usa uma impressora comum de jato de tinta a imagem que você quer a imagem que eu quero ela tem que ser impressa num papel próprio pra sublimação e com tinta própria pra sublimação e através de uma prensa seja a prensa cilíndrica que é pra caneca ou a plana que é qual você faz a fixação eu passo aquele desenho do papel pro produto que bacana, hein gente? não é tão complicado é um trabalho que você pode aprender a fazer também e a gente vai trazer aqui ao longo do nosso programa mais trabalhos da Lili Luz pra mostrar como é que vocês podem também se tiverem um tempo disponível se quiserem ser patrão como a gente fala no Sebrae quer ser patrão entra no MEI mas tem que também ter uma habilidade técnica com alguma atividade pra você poder desenvolver e essa é uma atividade que a Lili realmente saiu de uma empresa trabalhava no comércio e a grande vantagem é que você tem o tempo agora ao seu dispor pra você poder produzir e a liberdade de poder trabalhar com certeza o artesanato tem disso Lili, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez eu queria que vocês vissem aí o site da Lili pra vocês poderem entrar em contato com ela que vai ser legal e olha a partir dos próximos programas o quadro Talento do Artesanato passa a ser gravado com a caneca do programa Artesanatv olha que bacana Lili, mais uma vez muito obrigado sucesso com o seu trabalho e a gente vai estar aqui torcendo por você gente, daqui a pouco a gente volta com mais atividades aqui no programa Artesanatv Cabelo, penteado é comigo mesmo Flores, buquês pra casamento Coxinha é a melhor do bairro Quem tem seu próprio negócio é um especialista Plano de negócios nem imagino por onde começar A gente queria vender pela internet Dinheiro que é meu que é do negócio é complicado Mas até um especialista precisa de especialistas Vai empreender Vai ampliar Vai inovar Como vai? Somos o Sebrae Especialistas em Pequenos Negócios E agora chegamos no momento gostoso do nosso programa que é o momento do cafezinho, né? E olha você tem que conhecer essa máquina 3 ela é fantástica ela prepara quatro tipos de expressos com intensidades diferentes além de versões descafeinadas você também pode fazer café filtrado como o que faz em sua casa bebidas quentes imagina assistir o programa antes na TV tomando um chocolate quente agora que vai chegar o inverno feito pela 3, é claro além de uma linha de chás com quatro opções de sabor ou seja muito além do que uma simples cafeteira você pode encontrar a 3 em todos os supermercados da rede mundial com um precinho especial que você só encontra lá garanta já a sua e faça o momento do cafezinho aí na sua casa ficar ainda melhor e olha eu já estou tomando o meu cafezinho aqui que é uma delícia e queria dar uns recadinhos para vocês em casa quer participar do programa Matos na TV manda mensagem para a gente manda foto dos seus trabalhos a gente vai mostrar aqui no programa e quem sabe você pode vir aqui fazer um passo a passo mostrar e se transformar num astro do artesanato olha só os comentários que a gente está recebendo a Regina Silva diz que que pena que é tão rapidinho o programa queria o dia inteiro muito legal Regina a Cristiane Oliveira lá de Itaboraí está pedindo trabalhos de EVA nós vamos trazer mais professores de EVA e a Ana Cláudia da Tijuca diz que a aula da professora Evilânia de meia de seda foi muito legal ela quer mais coisas vamos trazer novamente então você pode participar o programa Assina TV é feito para você então escreva mande a foto do seu trabalho e nós vamos mostrar aqui e olha o momento cafezinho fica por aqui e você continua com mais passo a passo aqui no programa Assina TV onde você vê e aprende a fazer e de volta agora no nosso segundo passo a passo nós vamos conhecer o universo da pintura só que com as canetas estabilo e com essa onda que está agora nos livros de pintura para uso terapêutico artístico enfim eu estou hoje para fazer isso com a Débora Farias que já é a nossa conhecida aqui das canetas postas e que hoje vai falar sobre as canetas estabilo dentro dessa onda né Débora que está aí no mercado de como colorir livros tudo bom Débora prazer mais uma vez receber você aqui no programa Assina TV e olha é incrível como agora está uma mania de pintura de livros é uma febre uma febre é a moda do momento então o que a gente o que eu trago hoje aqui é dicas tá de como está utilizando a canetinha tem pessoas que falam que só pintando com lápis não canetinha pega fica melhor fica desenho fica lindo pelo menos com a Estabilo tá Roberto pra quem não conhece Estabilo eu queria que você falasse um pouquinho dessas canetas a Estabilo é uma marca alemã ela é o número 1 lá fora aqui no Brasil também de vendas a gente costuma falar que ela é original tem várias canetas com pontinha fina mas a Estabilo a gente costuma falar que ela é e a Estabilo tem o que? ponta fina? ponta grossa? como é que são? a Estabilo ponta ela é a ponta 04 certo e facilita às vezes pro desenho por quê? porque a maioria desses livros eles tem uns traços muito precisos sim então pra quem gosta de desenhar mesmo não quer borrar a ponta ela é o ideal tá e tem a pen pra desenhos maiores tá então fica a diferença de pontas são essas que é ótimo você ficaria despintando então aqui eu trago alguma vamos fazer umas vou pintar algumas coisas e vou também mostrar algumas dicas às vezes tirar algumas duas porque às vezes as pessoas querem saber ah mas a hidrofó ela não vai manchar o papel ou não vai borrar de passar a estabilo ela não ultrapassa tá mostrando pra vocês pintado ela não ultrapassa tá que tons neões pra quem pra quem gosta que é vantagem em relação ao lápis né sim tons neões que fica muito bonito mas pra quem gosta também de escrever o está pintando com lápis tem uns lápis também de 24 cores da estabilo quem compra quem compra conhece a estabilo quer tudo da marca então a gente traz de tudo um pouco pra mostrar o que pode ser e olha se você quiser encontrar essas canetas nas lojas da caçula você encontra toda a linha de canetas da estabilo né que vai dar condição de você fazer esse trabalho maravilhoso nesses livros que estão em todas as editoras estão vendendo que são os livros de terapia sim exatamente e bom frisar essa caneta ela é tão boa que uma canetinha dessa diferente das hidro cores normais ela pode ficar até 24 horas destampada que ela não resseca isso é um detalhe importante e pra quem tem ponte em casa a ponte ela dura muito justamente você consegue utilizar ela até a última é uma caneta de extrema qualidade né exatamente legal que o Débora fala pra gente além desses trabalhos né de em livros e tal quais são as outras aplicações que essa caneta pode ter olha a ponte ela já vem utilizada muito por universitários né as pessoas geralmente escrevem com ela arquitetos né de fazer plantas exatamente ela tem uma ponta bem fininha né justamente pela ponta dela por ser 04 então as pessoas às vezes preferem escrever com ela seja pra pintar seja pra fazer desenho arquitetos também utilizam bastante legal então vamos lá vamos continuar no seu desenho assim a gente traz a canetinha mas pra tirar as dúvidas das pessoas porque tem alguns alguns blogs tem vídeos no youtube que frisam que o livro não pode ser pintado com a canetinha mas está aqui pra tirar as dúvidas de falar que pode sim tá você sabe que eu andei passeando pela lagoa rodrigo e freitas no final de semana e eu vi diversas pessoas sentadas em quiosques ou na gama com o livro no chão com o livro em cima da canga e pintando viu Débora assim fazendo essa arte e terapia que é realmente uma atividade que agora está todo mundo descobrindo e claro pra você poder fazer você precisa do livro você precisa das canetas ou dos lápis de cores também e vocês também tem uma linha da estabilo de lápis de cor não tem? sim lápis de cores tem com 24 com 12 cores tá a quantidade de preferência de cada um porque às vezes maior quantidade de cor melhor né o bom das canetinhas também é por isso tem 30 cores a gente pode observar aqui a quantidade de cores e tons né que a estabilo tem você tem o azul você tem o lilás você tem o rosa você tem o marrom você tem o preto fora os estojos olha só exatamente é uma linha bem diversificada bem Roberto é isso pra quem sabe desenhar é o passo é mais dicas tá que se pode utilizar canetas hidrofores sim tá de preferência é uma boa como estabilo então é só decorar então você já sabe quer pintar quer desenhar quer fazer uma artes terapia usa as canetas da estabilo e olha fique aí eu queria agradecer obrigado mais uma vez você já já tá vindo aqui já é sócia da casa aqui né com as canetinhas fazem maior sucesso e aguardem aí porque a gente tem algumas novidades ainda pra você curtir um pouquinho mais no programa Ars na TV até já a Posca é um marcador multiuso de tinta pigmentada a base de água que não possui cheiro não é tóxico e pode ser usado em qualquer superfície seja lisa ou porosa os marcadores Posca oferecem uma enorme variedade de cores e pontas que permitem aplicações muito mais elaboradas e detalhadas além de aceitar acabamento em verniz sem prejudicar os trabalhos feitos sua tinta oferece 100% de cobertura e secagem rápida possibilitando maior agilidade no uso use Posca em camisetas tênis bonés tecidos telas e até paredes deixe tudo com a sua cara é só usar a imaginação e deixar que a Posca faça o resto é só usar a sua cara e a sua cara é só usar e a sua cara é só usar é só usar é só usar e a sua cara há 18 anos no mercado a Litocarte indústria carioca com especialidade na produção de papéis especiais para artesanato atinge sua maioridade levando aos amantes das artes manuais a maior variedade de papéis para deixar seu artesanato personalizado e com muita qualidade você que gosta de fazer trabalhos com decoupage arte francesa scrapbook e aplicação de papéis adesivos em MDF precisa conhecer os lançamentos de papéis da coleção de 2015 com um designer atualizado e atendendo todas as tendências do mercado do artesanato a Litocarte apresenta o que há de melhor para pessoas exigentes que buscam produtos para a produção dos seus trabalhos os papéis da Litocarte são perfeitos para os seus trabalhos Litocarte é só arte a caçula de São Cristóvão ampliou sua loja para melhor atender seus clientes e agora já dispõe dos produtos de aviamentos artesanato tecidos bijuterias e carnaval são 5 mil metros quadrados de loja e com mais de 50 mil itens a caçula está pronta para atender todos os seus clientes com qualidade e variedade de produtos preço e comodidade caçula sempre com você pessoal o programa Arteza TV está chegando ao final e olha foi um prazer ter vocês aqui hoje espero que vocês tenham gostado de todas as técnicas que nós passamos aqui e das novidades e que ainda vai vir muita coisa para vocês acompanharem todos os sábados aqui na Band das 9h às 9h30 um bom verão a semana e fiquem com Deus tchau Programa Artes na TV Oferecimento Sebrae Canetas Posca Linhas e Lãs Coste Corrente Tintas Acrilex Papéis Litocarte Produtos para Artesanato Kit E Supermercados Mundial